Logo após chegar a Buenos Aires às 10 da manhã, ainda no aeroporto de Ezeiza, Monsenhor Paul Marcincos deu uma entrevista e procurou ser diplomata. Perguntado por uma explicação para o fato de João Paulo II ter sido vítima de atentado, Monsenhor Marcincos disse que o primeiro Papa, em tempos recentes, que fez viagens, foi Paulo VI, e que também tinham tentado matá-lo. É o mundo de hoje, comentou Marcincos. Um repórter argentino disse que seu país era débil ante o poderio militar inglês, e perguntou se a visita do Papa a Buenos Aires era sinal de que Deus estava com a Argentina. Monsenhor Marcincos respondeu que o Papa viria à Argentina exclusivamente por razões pastorais, como o pastor universal da igreja. O mesmo repórter quis saber se o Papa tinha sido mesmo mal recebido na Inglaterra. A resposta foi de que, ao contrário, a recepção dos ingleses tinha sido muito calorosa, inclusive por parte dos protestantes. Quando perguntamos se o Vaticano tinha realmente estudado a possibilidade do Papa ir ao campo de batalha, nas Malvinas, Monsenhor Marcincos deu uma resposta rápida. Logo após chegar a Buenos Aires às 10 da manhã, ainda no aeroporto de Ezeiza, Monsenhor Paul Marcincos deu uma entrevista e procurou ser diplomata. Perguntado por uma explicação para o fato de João Paulo II ter sido vítima de atentado, Monsenhor Marcincos disse que o primeiro Papa, em tempos recentes, que fez viagens, foi Paulo VI, e que também tinham tentado matá-lo. É o mundo de hoje, comentou Marcincos. Um repórter argentino disse que seu país era débil ante o poderio militar inglês, e perguntou se a visita do Papa a Buenos Aires era sinal de que Deus estava com a Argentina. Monsenhor Marcincos respondeu que o Papa viria à Argentina exclusivamente por razões pastorais, como pastor universal da igreja. O mesmo repórter quis saber se o Papa tinha sido mesmo mal recebido na Inglaterra. A resposta foi de que, ao contrário, a recepção dos ingleses tinha sido muito calorosa, inclusive por parte dos protestantes. Quando perguntamos se o Vaticano tinha realmente estudado a possibilidade do Papa ir ao campo de batalha, nas Malvinas, Monsenhor Marcincos deu uma resposta rápida e evasiva. O Papa quer vir a Buenos Aires, prometeu isso, e virá. Enquanto Monsenhor Marcincos partia para iniciar seus contatos com as autoridades argentinas, sobre o programa da visita do Papa, uma bandeira argentina na porta principal do prédio da chancelaria era substituída pela bandeira amarela e branca do Vaticano. Uma das questões que Monsenhor Marcincos vai tratar aqui em Buenos Aires, o governo argentino gostaria que o Papa João Paulo II tivesse um encontro a sós com o presidente Leopoldo Gautieri. O Vaticano resiste à ideia por suas conotações políticas. Os diplomatas argentinos não acreditam que essa visita do Papa produz algum resultado político importante. Hoje, o chanceler argentino Nicanor Costa Mendes disse que a viagem, de qualquer maneira, é positiva. Mas ele aproveitou a oportunidade com os jornalistas para atacar os diplomatas ingleses. Os negociadores britânicos que tratam da crise das Malvinas, disse o chanceler argentino, estão se convertendo em meros emissores de ultimátums. Jornal Nacional, Buenos Aires.